Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Macontes aqui na Armano, chegando pra trazer novidades do mundo do Free Fire Tô gravando esse vídeo dia 21 de maio, sábado 1, pela parte da manhã Onde atualizou aqui o Free Fire e trouxe aí, né, o tão esperado passe com desconto Onde você pode adquirir o passe de Elite com até 60 diamantes Mas não é nem 60% de desconto, é 60 diamantes O desconto é de até 90%, que é no evento praça da Food Truck, né Praça de Food Truck, né Que é a praça de comida rápida, digamos assim, comida de caminhão, digamos assim Então, três opções e eu vou estar explicando nesse vídeo aí Além também de, nesse vídeo também eu vou estar explicando pra você Como que você vai estar coletando aí os prêmios do Mundial de Free Fire aí Que tão tudo de graça aí pra você na faixa E ali vai ter muitas dicas pra você coletar tudo na faixa e bem rápido, beleza? Então já deixa aquele dedzão aí no like Já comenta aí também se você já pegou tudo ou não pegou E se você vai pegar a partir de agora, belezinha? Então, bora pro vídeo Beleza, galera, entrando aqui no Free Fire Você vai se deparar aqui com este banner aqui Que é o banner da Praça de Food Truck Que vai de hoje, dia 21, até o dia 28 E eu vou estar já começando aqui, já passando aqui Um macete de como que você vai estar pegando aí O passe de Elite com 90% de desconto Porque tem um detalhezinho aqui que você tem que se atentar Senão você passa batido e não vai conseguir uns 90% no passe de Elite Bem, aqui na Praça de Food Truck São três carrinhos que temos aqui A gente tem o primeiro carrinho Que é o carrinho aqui do Lanches Aqui embaixo, ó, Lanches 73% de desconto Temos o carrinho do Cachorro Quente Que é 77% de desconto E temos o carrinho do Doces, tá? No carrinho do Cachorro Quente É onde tá o passe de Elite aqui Se você vir comprar direto aqui Você não vai conseguir os 60% Você tá vendo ali que ele tá por 138 dimas Então o que você tem que fazer aqui nessa jogada, mano? Aqui se você gastar 15 diamantes Você vai habilitar esse botãozinho aqui Que ainda não tá habilitado Não é elegível, tá vendo? Você vai habilitar ele E aí você vai ganhar um super desconto Que vai chegar nos passes de 60% de diamantes Vamos lá Então o que você vai fazer é o seguinte Você vai comprar o item mais barato que tiver aqui, tá? Como eu quero muito o Arma Royale Então eu vou começar comprando o Stick de Arma Royale Mas você poderia comprar aqui, ó, por exemplo Essa caixinha aqui, ó, que são 3 caixas dessa aqui da Maçã Por 20 dimas, tá? Então, aliás, eu vou comprar ela Porque aí eu vou baixar ainda mais o Ticket aqui de Arma Quer ver, ó Ó, vou comprar primeiro aqui, ó, 20 Vou gastar 20 diamantes Então em vez de 60, o passo vai sair pra mim por 80 Beleza Comprei aqui Já me habilitou aqui o botãozinho E agora eu posso clicar aqui E conseguir 85% de desconto no cupom Não deu os 90, né? Mas, ó, aqui, o passo vai sair por 90 Com 20 eu gastei o passo pra mim Pra mim, na minha situação, vai sair por 90 diamantes Pra você pode ser que saia mais barato, tá? Pode ser que saia aí pelos 60% Porque eu não consegui os 90 nessa aba aqui Beleza? Ó, aqui o Arma Royale já baixou também, né? Então vou comprar logo aqui o passo de Elite Por 90 Então, no total, eu comprei o passo de Elite Por 90 Mais 20 Deu 110 diamantes Mano, tá bom, tá bom Não foi uma coisa assim, ó Mas, deu bom, deu bom Beleza Aqui a propaganda aqui sobre isso Agora o desconto voltou ao normal, tá? Voltou pra 77 A mesma coisa funciona também pra cá, ó Agora eu vou comprar aqui já esse stick de Arma Royale Não, não vou comprar o ticket de Arma Royale, galera Porque eu vou estar explicando pra vocês Como que vocês vão conseguir esses tickets de Arma Royale aqui Na faixa Sem você precisar gastar, beleza? Até aqui eu não me interesso mais comprar nada Vocês já entenderam como é que funciona, né? Primeiro compra o mais barato E depois você vai para o passe de Elite Que aí você vai conseguir desconto bem bacana, beleza? Temos a meta de ser 100 mil visualizações simultâneas Pra gente estar pegando 3 tickets de Arma Royale Por isso que eu falei Não compra Porque esse aqui com certeza a gente vai bater 3 tickets de Arma Royale 3 tickets de diamante Lembrando que naquele outro evento Também tem tickets de diamante Bem baratinho, né? Bem baratinho não De graça, né? Você vai pegar Eu já estou com 300 tickets de diamante Na faixa que eu peguei lá Eu vou estar explicando já já também pra vocês Caso você não tenha assistido o outro vídeo que eu gravei Vamos lá Batendo 200 mil visualizações A gente tem O ticket da incubadora Criação de sala personalizada E esse gel E se a gente bater 300 mil visualizações Que eu acho que está fácil de bater isso aí E aí o emoji curtindo a incentosa Que é aquele ali E mais o 3 cartão de sala personalizada também De criação de sala, né? Vamos mais pra frente aqui O grande dia chegou Escolha Royale Esse aqui é o Escolha Robale, né? Que essas porcaria aí sempre rouba a gente pra caralho Vamos ver aqui Vamos coletar já aqui as paradas do passe Que a gente já coletou Depois eu coleto, mano Senão o vídeo vai ficar muito grande Muito bem Vamos lá Aqui nesse evento aqui, ó Daqui de cima Que é o evento do Mundial Hoje é dia Se você fizer login Não esquece de clicar naquele linkzinho ali Naquele botãozinho Pra você coletar a mochila Então aqui é o primeiro item Do Mundial de Graça Que a gente vai pegar Que é a mochila, beleza? Então já vamos coletar aqui a mochila Já vou equipar ela Hoje vai estar todo mundo no lobby Zona essa mochila, beleza? Além dessa mochila Aqui na loja de trocas Também habilitou aqui o Miraculoso, tá? Onde a gente vai conseguir aquilo que eu falei Não troca ainda Não compra ticket de arma royale Porque a gente vai ter arma royale aqui De graça Vamos pegar logo aqui já A faquinha Que é de graça também, né? Olha lá De grátis Equipei já ela Da faquinha Que é bem bonitinha Ela aí, ó Se liga aí como é que fica na mão Olha lá, ó Tá a hora, né, velho? Então tá Vou pegar a faquinha E o stick de arma royale Que são de graça Olha, eu tenho 95 aqui, ó Olha quantos que eu vou pegar É infinito, mano Só que ele tem tempo, tá? Ele tem que usar até o dia 30 de junho Então se você ainda não pegou A arma royale, mano Corre que agora é a hora A arma royale A incubadora Tudo isso aqui, ó Vai ser na faixa, tá? Então é só você vir aqui Coletar Já vou coletar logo Uns tantos aqui Vou coletar até os 50 Depois eu vou coletar mais token E vou vir pegar mais aqui, ó Agora aqui Na incubadora A mesma coisa também, ó É infinito Então você tá garantindo já Essa incubadora E a próxima E também tá garantindo Esse diamante royale O próximo Esse arma royale E o próximo também, mano Se você fizer bastante Tokenzinhos aqui, ó Você pode vir aqui, ó E vai coletar De monte, mano Vamos lá Aqui são 10, né? Nesse daqui é só 5 Então nesse aqui já É um pouquinho mais, ó Não dá mais, beleza E aqui é onde tá o Ticket de diamante, mano Eu não recomendo você Ficar pegando árvore Porque a árvore não tá dando nada Então é melhor você pegar Os tickets, beleza? Agora vamos aqui pra frente aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que mais No campo de treinamento É onde tá a camisa Eu fiquei sabendo, galera Que essa camisa aqui Ela é uma camisa Que não vai ser uma camisa No jogo, tá? É uma camisa física Pra você usar Se você for um dos sorteados Você vai receber um e-mail Aí da Garena Com os detalhes Como que você vai fazer Pra recuperar essa camisa É uma camisa Física, tá? É uma camisa original O sorteio vai ser de 18h05 a 22h Então já tá acontecendo o sorteio Amanhã é o último dia do sorteio Onde 100 jogadores Vão poder ganhar essa camisa Só que aqui eles não falam Onde que vai ser esse sorteio Se vai ser transmitido Se não vai Só tá assim Então não tem como a gente saber, né? Eu me matei de jogar aqui Tentei pegar muito Aqui eu tô com 615 mil Tokenzinhos aqui Eu tentei pegar Mas não fala nada, né? Só fala isso aqui E do dia 22 de maio Ao dia 30 Vai ser anúncio dos vencedores, né? Ó, por favor Preencha suas informações Após receber o e-mail De parabéns Vamos aguardar aí Quem sabe, né? A gente consegue pegar Mas eu acho meio difícil Conseguir pegar essa daí Muito bem O que mais que temos aqui? Aqui No Técnico FF É onde você vai conseguir Aquele token Esse token aqui Pra você poder pegar lá, tá? É simples Você vai escolher os jogadores e tal Se você ainda não escolheu Temos aqui um placar Nesse placar aqui Tá mostrando aqui O que a gente vai ganhar Caso você ficar entre os primeiros Você ficando entre os primeiros Aqui, eu ficando ranqueada De um ao décimo quinto Você vai ficar ganhando aí Ticketinho da equipadora Ticketinho diamante E essa insignia aqui Com dois mil e vinte e dois embaixo A única coisa que muda Dessa insignia pra outra É que tem dois mil e vinte e dois embaixo Então caso você conseguir Eu tô em primeiro aqui Eu acho que eu vou conseguir pegar Aquela insignia Porque o segundo lugar aqui Eu tava com cinco mil e oitocentos Quase mil atrás de mim Abaixo Então eu vou continuar jogando Continuar pegando aí Tô jogando bastante clássica Aqui na clássica Melhor pra pegar E aí vai ser fácil Pra pegar aqui E manter-se em primeiro Pra tá conseguindo pegar Aquela insignia Esse evento aqui Ele vai até Ele vai até o dia vinte e quatro Então ainda tem aí mais Quatro dias Praticamente três dias Pra tá Tentando ficar em primeiro ali Beleza? Então é isso moçada Espero que vocês tenham entendido aí Como é que vocês fazem Pra pegar as... Ah tá Vamos entrar aqui nos eventos Vamos aqui ó Recarga de centosa Recarregando 500 diamantes Hoje você tá ganhando aí ó O espólio guerreira Guerreira de centosa Já vou equipar Vai tá pegando também Essa Foice aqui Druida da floresta Que não tem efeito Não tem efeito nenhum Vou coletar também Já vou equipar ela Certo? Além disso aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui Troca do token Esse aqui é o token feminino Pré-registro da atualização Já vai reservar Não esquece você reservar Pra dois tiques Arma Royale E dois tiques de diamante Beleza? Como triplo Já falamos Já falamos Já falamos Já falamos Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui Vamos ver como é que tá lá Ó É sobreviver por 80 minutos Isso aqui é outro evento também Que você vai tá pegando Isso aqui né Né? Você vai pegar sobrevivendo Jogando Você já pega Vai jogando Você vai pegar isso aqui E jogando duas horas hoje Você pega a skin feminina Ah Então tá aqui a skin feminina Basta você jogar duas horas seguidas Aí Free Fire Que você vai tá pegando ela aí né Duas horas seguidas Ou acumulado Você joga meia hora agora Meia hora depois Meia hora depois Mas tem que ser de hoje Até o dia 23 De hoje até segunda-feira Pra você tá pegando Essa skin aqui feminina Bem bonita ela Eu vou pegar ela Já vou começar a jogar agora mesmo E já vou tá em live hein galera Canal secundário Mapotes Gameplay Live Zona lá Bora pra lá jogar Vamos lá Que a gente chama a tropa Esse evento aqui tá bugado Porque antes eles davam diamante aqui Agora não dão mais diamante É só ticket Do diamante royale Mas os diamantes em si mesmo Eles não estão dando mais Meta da final Aqui vai ser as metas Batendo a primeira Que é 100 mil Vai ser isso aqui Essa aqui é 200 mil E essa aqui 300 mil Pra gente tá coletando Beleza? Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou me despedindo aqui Deixa aquele like Não compartilha o vídeo E é isso Fui Valeu